O Lucas Gabriel é só alegre. O Lucas Gabriel é só alegre. O Natal de mais milhares de crianças que às vezes não tem condição de ganhar um presente nesse final de ano. E é nessa linha que nós estamos aqui hoje para fazer a entrega de alguns presentes, de umas cartinhas que foram adotadas por uma instituição que está abraçando também, que é a Universidade Federal do Maranhão, a qual nós agradecemos. Todos que estão participando dessa importante campanha que está sendo nesse fim de ano o Papai Noel dos Correios. Os presentes foram entregues para crianças de 2 a 10 anos da creche escola comunitária Cristo Rei no bairro Saviana, em São Luís. Nós sabemos que esse é um momento muito importante para a sociedade em geral, para as crianças, para aqueles que cuidam das crianças. Então ver essa parceria, fazermos essa parceria é algo muito importante para nós. Nós estamos aqui representando o nosso reitor, o professor Fernando Carvalho, que está em Brasília nesse momento, cuidando da gente, cuidando da universidade, mas com um olhar aqui e aqui a representação da sua administração, porque esse é o momento do nosso encontro com a comunidade, um momento muito emocionante. Sinto muita emoção, fico muito feliz por isso, porque eles também ficam felizes. Quando se fala em Papai Noel, eles ficam alegres e incentiva muito eles no estudo. E o Papai Noel teve muito trabalho, pois os pedidos foram variados. Uma motinha, uma grande motinha. Uma minquete doutora. A campanha de solidariedade surgiu há mais de 30 anos. Os empregados dos Correios ficaram comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa. Então, eles decidiram realizar os sonhos das crianças. A campanha do Papai Noel dos Correios é a maior ação social de Natal do Brasil, já acontece há mais de 30 anos e tem o objetivo de incentivar a prática da leitura, da escrita e da criatividade nas crianças carentes e, sobretudo, estimular o espírito do Natal agora no final do ano. Em 2023, foram adotadas mais de 252 mil cartinhas em todo o Brasil, sendo 3.200 no Maranhão. Muito além de presentes, a campanha leva a felicidade e aprendizados às crianças, como afirma a Kécia, mãe do Lucas, lá do começo da reportagem. Eu achei muito bom, achei importante essa ação, pela alegria do meu filho, que ele ficou muito feliz pelo presente. Muitas das vezes a gente não tem aquela condição de estar naquele presente que o nosso filho tanto necessita. E essa ação social veio em um ótimo momento. O Papai Noel ficou muito feliz de encontrar. Música